Se inscreva no canal E deixe o seu gostei E siga a gente no Instagram Wizinho Vamos brincar de avião Tô indo Cadê o avião, Franzinha, que a gente vai brincar? Aqui, ó Mas isso é só papel É, mas dá pra fazer aviãozinho de papel Como que faz aviãozinho de papel? Eu nunca fiz Ai, eu não acredito que você não sabe fazer um avião de papel Eu não Eu vou te ensinar, olha só Uma folha pra você e uma pra mim Tá Você dobra no meio pra fazer uma marcação Abre o papel Aham E vamos fazer o bico do avião Bico do avião Isso, encontrar as duas pontas aqui, olha Hum, o meu tá ficando Deu? Tá um pouquinho torto Mas... Aí Conseguiu? Aham Agora dobra assim E vamos fazer as asas do avião Como? Assim, olha Dobrando ela pra baixo Pra baixo Isso Depois vira pro outro lado E vira E dobra igual, olha Eu não acredito Dá mesmo pra fazer aviãozinho de papel Já E voa? Lógico que voa Eu jogo primeiro Tá, eu quero ver, hein, Franzinha Que legal, Franzinha Legal, né? Aí voou, montou assim, ó Eu vou lá pros cabelos Eu também Que que é isso? Achei você Quem é você? Franzinho Que foi? Franzinho Calma, calma Eu sou o Chaves Eu já tô indo embora Ei Calma, calma Não precisa ficar assim assustado Não é mesmo, Franzinha? Somos muito legais Sim Mas Por que que você tá aí dentro desse barril? É Esse barril Ele é a minha casa Eu moro nele Ah, entendi Você mora no barril Mas Cadê a cama? Eu não tô vendo a cama Ô, senhor Você não tá vendo que é um barril? Não é um quarto? Não é uma casa? Tá, mas ele disse que mora lá dentro Não me diga que ele dorme Sem uma cama? É No começo era difícil Mas agora eu já me acostumei Franzinha Hã? O que você acha Da gente chamar ele pra brincar? Boa ideia, uizinho Ei, menino Chaves, né? É Tá Deixa eu falar uma coisa Você quer brincar com a gente? Aham Eu? Eu quero sim Tá, então deixa o barril aí E vem com a gente Tá bom Ei, gente, espera, espera, espera Mas, olha só Essa casa é de vocês mesmo? Sim Aham Ela é muito grande É muito maior que o meu barril Ah, é claro, né? Ah, gente Eu tive uma ideia A gente podia brincar A gente podia brincar Brincar, brincar De vassoura De vassoura É brincadinho O que é brincar de vassoura? Eu entendi também É assim Já sei, já sei Qual a brincadeira que é A gente tem que se transformar Em uma vassoura Não? Eu também não quero varrer a calçada Já varri tudo de banho Não, não é legal Se transformar em vassoura Não é isso, gente Espera aí, ó Eu vou explicar Você pega a vassoura Põe ela na mão Põe na mão E daí você tem que equilibrar Equilibrar Ah, eu sei Qual é essa brincadeira De equilibrista É Equilibrar a vassoura Eu vou lá buscar Tá Tá, eu fico aqui É O uizinho é rápido Ele vai buscar a vassoura Rapidinho Você vai ver Ai, cheguei Uizinho na área Que rápido Nossa, muito Tá Então O vencedor é quem vence, né? Isso E quem vence É aquele que fica mais tempo Com a vassoura na mão Isso aí Ah, então tá bom Você quer começar? Eu quero Mas quem vai começar Sou eu Eu Senhor Foi eu que busquei a vassoura O uizinho Brincadeira Iba Então vai Vamos lá, hein Um Dois Três Quatro Ai, peraí Pico Ah Tá tudo bem com você? Tá sim Tá tudo certo Ah, então tá bom Aê, pronto O que tá fazendo isso? Isso Tô dando uma olhada Pra ver se ele se machucou Vai, sua vez Agora é minha vez, né? Oi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ganhei 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 Agora é minha vez Tá, tá Toma, Fresinha Vamos ver, hein? Você vai ver Eu consegui bastante Ah E? Pera Pera, não quero ficar em pé Valei Um Ai Tira Ficou só um Tirou Não conseguiu nem dois Vai Agora não Eu ouvi a sua barriga Ele tá ungando É Você tá com fome, né? Faz quanto tempo que você não come? É Faz dois dias que eu não como Mas não tem problema Eu já fiquei até três Três dias sem comer? Tá Ô, Fresinha Fresinha Faz alguma coisa pra ele comer, tá bom? Tá bom, tá bom Deixa comigo Ei, peraí, peraí Aonde ela foi? Espera aí que você vai ver Ela vai preparar uma coisa deliciosa pra você comer Hum Eu não acredito que eu vou comer depois de dois dias Eu tô muito feliz Você precisa conhecer o meu quarto É, eu vou sim Mas o que será que a Franzinha tá fazendo lá pra eu comer? Ai, não sei Olha ela vindo aí Pão com presunto Um sanduíche de presunto Hum Muito bom O senhor Você já comeu Ele tava com frango Muita Dois dias sem comer, né? Esse é o melhor sanduíche de presunto que eu já comi na minha vida É gostoso mesmo, né? Também teria mais um Tem mais, Fresinha? Não, acabou Era um pouquinho Não acredito Tá bom Mas não tem problema Olha Sabe o que eu falei pra ele? O que? Pra gente ir lá no meu quarto Ele precisa ver como lá é incrível Verdade Lá é muito legal Vamos Olha só, hein? Se prepare É surpresa 3, 2, 1 e... Uau Tem dinossauro Uau E esse dinossauro? Que legal É Esse dinossauro é incrível O nome dele é espinafre Mas olha Ele quebrou Tá vendo? Era o meu preferido Que ele é em seu especial 2432 Da edição super hard Dinossauro Ah, espera aí Eu acho que eu consigo consertar Será impossível Já tentei tudo Já tentei tudo Tudo Olha só Tudo Tudo Ah Pronto Arrumado Você é meu herói Você consertou o espinafre Você viu isso, Fresinha Eu vi Você foi incrível Você Você Salvou o meu dia Bate aqui Agora Vamos brincar com o espinafre Olha só que legal Uau O que que é isso Fresinha Isso é muito incrível Eu acho Que é uma estrela ninja Sabe a shuriken do Naruto Sei Sabe mesmo Não Eu não assisto Naruto Né, Uizinho Não sei nada de ninja É Então O Naruto é um desenho de ninja E aí tem a shuriken Que é igualzinho Essa estrela ninja Entendeu? Ah Eu não sei nada de ninja Eu não sei nada de ninja Eu não sei nada de ninja